Tô aqui com o Biru, tá maluco. Olha, eu tenho que filmar ela também. Aqui é o Anfueli da vida. Você é o Anfueli, não é verdade. Aqui a gente já se identifica. Quando eu vi a foto, ela olhava e saia o nome falando aí. E o meu casal da faculdade, ó. A maluca e o Biru. É engraçado.